Uma festa muito animada. E carnaval pede isso e acessórios bem coloridos. E teve quem confeccionou a própria fantasia para participar da festa em grande estilo. Eu adoro fantasia, sou estilista, costuro, gosto só de coisa bonita, não gosto de coisa feia, sabe? Estou muito feliz, estou com 80 anos. Se diverte bastante. Nossa! Muitos foliões e vieram de máscara, chapéu, colar, quanto mais colorido, melhor. Eu adoro andar fantasiada, eu gosto muito. E a festa de carnaval pede isso, né? Nossa, é muito bem visto, eu adoro vir, gosto muito. Diverte bastante? Me devirto bastante, mas muito, muito, muito. O tradicional carnaval do céu das artes em Pato Branco está sempre assim lotado. Tem gente que conta com alegria, quantas edições carnavalescas já dançou com esse grupo. Faz uns quatro anos aproximadamente que eu participo do céu das artes, né? E muito feliz e todos os carnavales, nós viemos pular, dar uma brincada nos carnavales. É muito bom, muito legal, sabe? Diversão garantida. Diversão garantida, graças a Deus. Sem dúvidas, muita diversão. A alegria que já é peculiar dos idosos, tornou a festa ainda melhor. É bom, é divertido, a gente se diverte, né? É muito bom, eu adoro carnaval. Né? Aproveita bastante? Sim, é muito bom. Sem fantasia não é carnaval, é bailinho, né? Carnaval todo mundo gosta, alegria, felicidade? Ah, eu adoro, né? Eu sou apaixonada por carnaval. Todo ano eu tô indo aonde for. Mais uma data que não poderia ficar de fora do calendário de comemorações, envolvendo e proporcionando uma atividade para a terceira idade. Eles gostam muito, né? E eles vivenciaram um carnaval sadio, né? Um pouquinho diferente hoje que tá acontecendo. Mas o que eles fazem pra nós aí é muita alegria, muito amor e o divertimento deles é total. E isso aí é gratificante pra nós, cada evento que a gente faz, sempre eles nos apoiam.